O Imperador do Mar Nome que não podem parar Não peita com a minha força Sabe que ela é gigante Não importa quem seja Se submeta nesse instante Lá de sustentação De todo novo mundo Eu sou aquele que depositou fé no futuro Minha aura é tão extrema que todos tem meu redor E todo bem potente que peitava é pior Conhecido por todos com benzima e espada Ache na arte da espada teme-hau que teme contra mim Hakagami no Shanks Cê sabe da minha fama Então se meta na minha frente Que eu te mostro quem que ganha No desafio não cuida me amarro Enfim esse instante não vai aguentar Pode zombar de mim, pode me humilhar Mas não vai ser minha família tocar Pois você verá o verdadeiro terror E a força de Yuyang Go Meu nome se encontra em outro patamar Isso minhas velas com o vento eu vou navegar Com a minha presença Ninguém vai se opor É só sentença Pra ser morrer se me enfrentou Ninguém pra me parar Sempre vou continuar Respeitas onde eu vou O governo me teme Um dos homens do gold Sua vontade é presente Aqui mais forte do mundo conheça Shanks o ruivo O imperador da grande linha Que não podem alcançar um tanto As partes do mundo do mais azul O profundo ofereci meu braço Só no futuro apostar Vejo o poder supremo de Yuyang Go Que com apenas um braço uma guerra parou O imperador do mar Nome que não podem parar Peitar com a minha força Sabe que ela é gigante Não importa quem seja Se submeta nesse instante Pilar de sustentação De todo novo mundo Eu sou aquele que depositou fé no futuro Minha aura é tão extrema Que todos tem meu redor E todo bem potente Que peitar vai a pior Conhecido por todos Com o exime espada China Arte da espada Temer rock teme contra mim Hakagami Meus Shanks Cê sabe da minha fama Então se meta na minha frente Que eu te mostro quem que ganha Eu não me afio Não perdo minha mãe Vem se isso não vai aguentar Pode desampar de mim Pode me humilhar Mas nós e minha família tocar Quis você ver o verdadeiro terror E a força de Yuyang Go Quem depositou fé no futuro Minha aura é tão extrema Que todos tem meu redor E todo bem potente Que peitava é a pior Conhecido por todos Com o exime espada China Arte da espada Temer rock teme contra mim Hakagami Com o exime espada Não perdo minha mãe